Eu sou o mestre Ela esquece de perder Nos barracos da favela Onde o barulho de pacadão Você é soca mulherada Eu sou o mestre Tô com o copão na mão Ela dança no barraco Ela senta no barraco Ela quica no barraco Tô com o copão na mão Ela dança no barraco Ela senta no barraco Tô com o copão na mão Ela dança no barraco A mozinha do Instagram Que é bruxaria anormal Eu sou o mestre dos mal Vai senta que tá legal Tá dezessete do mal Vem senta que tá legal Vai senta que tá legal Tá dezessete do mal Tá dezessete do mal Tá dezessete do mal Eu sou o mestre dos mal Eu sou o mestre dos mal Ela esquece de perder Nos barracos da favela Onde o barulho de pacadão Você é soca mulherada Eu sou o mestre dos mal E é soca mulherada Tô com o copão na mão, ela dança no barraco Ela senta no barraco, ela quica no barraco Tô com o copão na mão, ela dança no barraco Ela senta no barraco, ela senta no barraco Tenta, senta no barraco Tô com o copão na mão, ela dança no barraco Famosinha do Instagram que é bruxaria anormal Vem, senta que tá legal, vai Senta que tá legal, tá 17 do mal Vem, senta que tá legal, vai Senta que tá legal, tá 17 do mal Tá 17 do mal, tá 17 do mal Tá 17 do mal